Música 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 O que você vai fazer isso? Eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Se inscreva no canal. Não é a queira, vai. Não é queira, vai. Não, não é queira. Oh, meu amor. Bom, vamos lá. Tem mais uma forma. O que você está fazendo? Não, não, não. Abre-se. Não, não. Abre-se. Abre-se, abre-se. Abre-se. Obrigado. Abre-se. 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 utan abre-se. 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 zeit Tankista. V$& toma que fala na vida. abre-se. Puta toda. bm. Samuel eu e ali Leon Damia eu tinha queero pra ele Ele sabia que ele ia fora Que foi eu, que eu faço agora They ganham Kenny Toca vinte Tessas Claro Marino baby Marino baby Marino baby Marino baby Moti Me eu? Ele é mulher Hey! Maisa gente! Oh, sorry! ... ... ... ... ... Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.